E atenção você que contestou a restrição ou bloqueio do auxílio emergencial. O governo federal fará o pagamento nesta quinta-feira. É isso mesmo, Bruno? Cerca de 191 mil pessoas que contestaram a suspensão do benefício no site da Dataprev receberão de uma só vez todas as parcelas que têm direito. O depósito será feito nesta quinta-feira. E o dinheiro fica disponível para movimentação bancária pelo aplicativo Caixa Tem. Segundo o governo federal, foram depositados mais de 248 milhões de reais para as pessoas que foram afetadas economicamente pela pandemia de Covid-19. O dinheiro do auxílio emergencial também pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal, nas casas lotéricas ou correspondentes da Caixa. Pelo aplicativo Caixa Tem, o beneficiário também pode fazer o pagamento de contas como água, luz e telefone.